Os jogadores da Espanha já determinaram quanto vão receber caso conquistem o Bina Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O capitão Sergio Ramos e o presidente com a Real Federação Espanhola de Futebol, FEV, Luiz Rubiales, negociaram antes da viagem ao Mundial e acordaram que cada um vai receber 884 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, como bônus pelo título. As informações são da rádio espanhola COP. Conforme a emissora, se trata de um acordo verbal, que não está oficialmente assinado, mas que pode ser selado já em Krasnodar, sede da concentração da Espanha na Rússia. A quantia de 884 mil euros por jogador vem dos 720 mil euros que foram acordados na Copa do Mundo de 2014, aos quais devemos adicionar 5% ao ano, segundo o acordo alcançado na época com a Ângel Maria Vilar, ex-presidente da FEFE. No total, a federação receberia um montante de 35 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais, se vencer a Copa do Mundo. Desse montante, quase 25 milhões iriam pagar os prêmios aos jogadores.